E aí ouvir de um presidente da república que ninguém no Brasil faça fome, que não existe fome no país, é não conhecer de verdade a realidade. O que eu me convenço cada vez mais é que ele está fazendo todo o tempo campanha ainda para os seus 30% de eleitores, esquecendo que ele foi eleito para os 100%, para o Brasil como um todo. Nós aqui da oposição, seu presidente, nós fizemos o nosso papel. Ninguém reclame que nós fomos irresponsáveis com o Brasil, ajudamos. Todo primeiro semestre as matérias importantes, nós votamos, nós ajudamos, senador Cajuru. Você sabe disso? Ajudamos a votar para não ter problema, por o Brasil não parar.